O feriado russo tem origem na mitologia eslava e é semelhante ao carnaval ocidental e acompanhado de muita comida e bebida. Nos tempos soviéticos, a festa era celebrada em particular, quase clandestinamente, mas após a queda do comunismo em 91, recebeu significativo apoio oficial. O Maslenitsa se tornou um evento turístico que atrai visitantes locais e estrangeiros todos os anos e é celebrado na última semana antes da Grande Quaresma, de acordo com a tradição ortodoxa.